É importante que ele seja discutido no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, porque nós temos um grande receio que esse tipo de projeto, ele possa vir a criminalizar as manifestações públicas, criminalizar a atuação dos movimentos sociais e colocar em risco a democracia brasileira. Nós vivemos num Estado democrático que foi conquistado a duras penas, frutos da luta de muitos da nossa sociedade.